Vamos conferir agora, Flávio Araújo, técnico do Piauí Esporte Clube, falando do resultado, confira. Olha, fizemos um bom jogo, né, no primeiro tempo tivemos o domínio, mas a gente era para ser mais contundente ofensivamente, né, mas conseguimos fazer um gol no final do primeiro tempo, foi importantíssimo, porque no segundo tempo a gente teve mais liberdade de jogo, né, o Flamengo se fechou muito bem, e no segundo tempo, logicamente que teve que fazer as mudanças, os jogadores caíram um pouco o ritmo, os jogadores que entraram, entraram muito bem no jogo, deu outra dinâmica ofensiva, e conseguimos fazer mais três gols e garantir esse grande resultado de 4x0, a gente tira o Caissara do páreo, né, estamos lutando agora contra o comercial. O pensamento era vencer, né, era vencer uma partida que era super importante. A diferença de gols seria uma coisa natural do jogo, né, como aconteceu, né, mas a gente entrou com muito respeito ao Flamengo, correto? Um time jovem, um time que se empenhou muito, e graças a Deus no segundo tempo conseguimos fazer um gol que deu uma diferença importante para nós, agora nós estamos com cinco gols de saldo. Olha, todo desafio que você supera, logicamente você se enche mais de confiança, né, foi assim depois da primeira vitória contra o comercial, ganhamos mais combustível para enfrentar o Caissara, conseguimos a segunda vitória, enchemos mais uma vez de confiança, vencemos o Flamengo, logicamente que é um clássico, né, Piauí e Atlético, Atlético e Piauí, enfim, é um grande jogo, onde nós esperamos também fazer em busca de mais uma vitória, né, que nos garante uma classificação. Vamos lá, vamos lá.